E o jovem Marcelo Damasceno, de 23 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem na cidade de Picos. O corpo dele foi localizado por um amigo, estava dentro de casa, segurando uma tomada. A suspeita é de choque elétrico e que ele tenha sofrido a descarga ainda no domingo. A mãe e a irmã de Marcelo, que moram em Oeiras, se deslocaram até Picos para os procedimentos legais de liberação do corpo. Esse é o segundo caso recente de choque elétrico aqui no Piauí, no último domingo você lembra. A menina Iris Claudiene Vieira Braga, de 12 anos de idade, morreu aqui em Teresina, lá na Vila Mocambinho, durante uma noite em que ela apenas tentava acender as luzes da árvore de Natal e acabou sendo vítima de uma descarga elétrica.